Sedãs, compactos, SUVs, esportivos, tá todo mundo mais grudado no chão. É a tração nas quatro rodas que melhora a tocada e principalmente aumenta a segurança. Carros com tração integral, eles são cada vez mais comuns e não importa o tipo. Pode ser utilitário, sedã, esportivo e até compacto. AWD é uma sigla em inglês, all wheel drive. Significa que todas as rodas tem tração e para dirigir fica bem mais seguro. Um esportivo como esse tira muito proveito disso. Com os quatro pontos de apoio do carro tracionando juntos, a aderência no solo aumenta consideravelmente. Dá para fazer uma curva como essa que a gente está entrando agora, com muito mais velocidade. Com o Audi RS5 nas mãos, a gente se impressiona. Nas retas, a tração integral ajuda a tirar o máximo de força dos 450 cavalos do motor. Quando você acelera o carro, a força transmitida às quatro rodas faz com que o carro sempre vá para a direção em que o motorista aponta. Ele não tem essa tendência de levantar a traseira ou a dianteira. Ele sempre sai o carro de uma forma homogênea. A carroceria se desloca toda junta. A tração integral também é uma das atrações do empresa. O modelo da Subaru é outro que traz na história uma série de títulos de rali. E claro, ele anda muito bem nesse terreno. Mesmo em trechos complicados, dá para sentir a aderência ao solo. Apesar da chuva, eu estou guiando no asfalto, o piso é muito bom e a estrada é reta. E mesmo assim, a tração integral está me ajudando. A Subaru fez uma pesquisa e descobriu que num carro equipado com tração nas quatro rodas, o número de pequenas correções que o motorista precisa fazer ao volante cai pela metade. De um modelo médio para um compacto, o Suzuki SX-4 tem o AWD. Porém, é possível escolher o tipo de tração. Na primeira posição, você fica com toda a tração no eixo dianteiro, nas rodas dianteiras, deixando o carro mais econômico com dirigibilidade. No 4x4 automático, você tem a condição do módulo eletrônico controlar automaticamente a necessidade da tração para o eixo traseiro também, somente quando for necessário. Com a pista molhada e o 4x4 acionado, o sistema eletrônico distribui a tração entre os eixos, mantendo a trajetória. A tendência no mundo é realmente termos carros mais seguros. E é uma nova característica que o mercado está percebendo, que o 4x4 não é só off-road, mas é segurança ativa para os passageiros. O custo de manutenção é um pouco mais alto. Afinal, é um número maior de peças trabalhando para distribuir a tração nas quatro rodas. E se a preocupação for consumo, a tecnologia ajuda. A diferença no gasto de combustível é de apenas 2% se comparado a um modelo normal. Isso torna-se desprezível diante de tanto benefício que esse sistema pode ir oferecendo para o produtor do veículo. Guardou as letrinhas? AWD. É bom saber que elas podem fazer muita diferença no nosso dia a dia.